Tudo na vida Verdadeiro, cheio de compreensão Isso deve ocupar meu coração Há esperança para recomeçar O que foi desfeito pelo medo de errar Se é belo e verdadeiro, cheio de compreensão Isso deve ocupar meu coração Vale a pena esperar Aprender a sonhar A vida leva tempo e muitos passos pra se dar Vale a pena esperar Aprender a sonhar A vida leva tempo e muitos passos pra se dar Se é belo e verdadeiro e dasas a canção Isso deve ocupar meu coração Há esperança para recomeçar O que foi desfeito pelo medo de errar Se é belo e verdadeiro, cheio de compreensão Se é belo e verdadeiro, cheio de compreensão Isso deve ocupar meu coração Vale a pena esperar Vale a pena esperar Aprender a sonhar A vida leva tempo e muitos passos pra se dar Vale a pena esperar Aprender a sonhar Aprender a sonhar A vida leva tempo e muitos passos pra se dar Se é belo e verdadeiro Se é belo e verdadeiro e dasas a canção Isso deve ocupar meu coração Meu coração Vale a pena esperar Vale a pena esperar Aprender a sonhar A vida leva tempo e muitos passos pra se dar Vale a pena esperar Aprender a sonhar A vida leva tempo e muitos passos pra se dar Vale a pena esperar Aprender a sonhar A vida leva tempo e muitos passos pra se dar Vai aprender a sonhar A vida leva tempos, passos pra se dar